Gente, olha só, então vamos mostrar a nossa janela aqui do lado de fora para ver que o tempo está chuvoso em Brasília, nuvens carregadas. Isso ajuda muito no plantio do milho segunda safra, ajuda na finalização aí da lavoura de soja. Mas eu não sou especialista para falar disso. Quem é especialista é meu amigo Donalvan Maia, senhor da Fox Grãos, que geralmente entra na segunda, mas ele estava viajando ontem, não sei se era para o Pernambuco, eu fiquei sabendo de uma fofoca, não sei se já voltou para a Goiânia. Já está em Goiânia? Boa tarde, Donalvan. Boa tarde, Valterno. Estou aqui em Pernambuco, tirei uns dias aí com a família, nós estamos aqui, passamos uma semana por aqui. Então estou por aqui ainda, São Miguel dos Milagres. Você viu a janela aqui no centro-oeste, chovendo, é onde você conhece muito. Deixa eu te perguntar, a gente está falando aí que o milho acelerou aí, a colheita de soja avança, e também avança o plantio do milho segunda safra. Que números você tem para mostrar para a gente, Donalvan? Nós estamos avançados em relação à colheita da soja, tá? As consultorias, a maioria dos números aí estão chegando aí no consenso acima de 60%, 65% já no Mato Grosso, aqui no estado de Goiás entre 25% e 30%, ou seja, no Brasil a gente está chegando a nível de 30%, 32% na colheita de soja Brasil. E esse número é mais avançado do que o ano passado, por exemplo. Mas por quê? Por causa daquela seca que aconteceu no começo dessa safra 23, 24, os primeiros materiais plantados de soja, eles encurtaram o seu ciclo. Nesse encurtar o seu ciclo, está tendo uma oportunidade agora de semear o milho, porque era um medo muito grande, era realmente não conseguir plantar essa safrinha, mas esse encurtamento está voltando, dá um fôlego na janela. Hoje aqui, dia 20 do 2, a gente sabe que já está ficando apertado, o ideal do plantio do milho é dentro do mês de fevereiro, até por questão de seguro, questão de janela de plantio mesmo. A gente sabe que isso vai ter uma redução, a expectativa é de redução de área de pelo menos 10% na área, mas os produtores estão correndo agora para poder colher essa soja, igual o Mato Grosso está bem avançado. A gente sempre fala de preço, né, Valterno? Se mostrando aí que a gente não está conseguindo colher os níveis que a gente gostaria. Então, diminuindo essa produção, a ProSoja se posicionando muito firme em relação à redução dos números da soja Brasil, né? Aí, como a gente fala, você bem colocou já, será que a montanha pariu um rato? Sim, parece que sim no início, só que agora, com o avanço da colheita, está vendo que realmente vai ter uma diminuição desse número de grãos aí. E as cotações começaram a... Semana passada, toda a gente, mesmo com o Carnaval aí, a gente viu aumento das cotações de soja no mercado físico, e não foi por causa de Bolsa de Valores, tá? Foi por causa de aumento de prêmio mesmo no interior. Ou seja, as indústrias pouco compradas estão pagando um prêmio um pouco a mais para tentar trazer soja para dentro de casa. Só que essa notícia boa de aumento, a gente sabe que, assim, é um aumento de dois, três, quatro reais. Nada tão significativo, mas já dá um fôlego para o outro rural. Enquanto isso, ele vai tentando fazer pequenas negociações, vendendo a soja que vai colhendo aqui e ali, e já fazendo o máximo para plantar esse milho e o máximo de alho possível, né? O Donovan, tem números aí do Centro-Oeste, mais de Goiás, onde você está mais focado, com relação à produtividade da soja, né? Nesses 30 e poucos por cento aí de colheita já? O que que já tem aí de consolidado ou não tem ainda? Valteno, consolidado não tem, até porque tem muita especulação nesse momento. O que que a gente vê? A gente vê do lado, digamos, das trades das indústrias, por exemplo, falando que o número ainda será um número altíssimo. O produtor das instituições, como a ProSoji, também, algumas casas de análise aí, falando de diminuição, de uma grande diminuição, a safra chegando a próxima 140 milhões de toneladas, mas consolidado ainda não tem. Tem muita especulação no mercado e é por isso que está, o mercado não está reagindo tanto, esperando uma nova fonte de dados. Porque é o seguinte, a gente não tem essa base de dados, Valteno, principalmente porque a gente pega muito número de comercialização, tá? É mais fácil você pegar dados de comercialização do que de produção, porque o produtor rural, geralmente, ele não informa quantos ios. Geralmente, o dado que ele é pego, ele é o dado de comércio. Aí você pega, extrapola aquilo lá em relação à quantidade de hectares que foi plantado e você tem um número médio. Assim, a gente ainda não tem isso, e é por isso que o mercado ainda está muito... É, parece que... Esperando o que vai acontecer. Por isso que muitos produtores aí... É, parece que o dono Alvan está difícil a conclusão. Eu vou ver se você consegue concluir para mim, com relação à expectativa do milho, segundo a safra, este sim, me parece que está indo bem, na medida que não faltou chuva para esse cultivo, principalmente aqui no Centro-Oeste, embora haja uma redução da área plantada, pelas razões que você já explicitou, mas o desempenho da safra do milho, me parece que quem plantou está contente até agora. Até agora sim, até aqui no interior, quem teve essas reduções diárias, principalmente na soja plantada dando cedo aí, esse adiantamento de ciclo, está conseguindo plantar. Eu mesmo visitei algumas lavouras, lavouras estão muito saudáveis, até por causa dessa chuva que você demonstrou pela janela aí. Então, assim, a expectativa é boa de produção, mas os preços ainda estão esperando. O preço está um pouco estagnado, tá? Se a gente olhar as cotações de mercado para o milho safrinha, ele está um pouco parado na casa dos R$65,00, lá para setembro, isso lá em São Paulo, né? Então, seria no interior aqui na casa dos R$45,00, R$46,00 para o estado de Goiás. Então, está esperando o quê? Se a gente realmente vai conseguir a janela e uma safrinha boa. Mas agora o produtor tem que tentar plantar isso o mais rápido possível, claro, colhendo a soja, mas fazendo sempre a que a gente fala aqui, essas proteções de preço, tá, voltando? Porque os preços internacionais do milho e da soja, eles não estão reagindo muito. Então, vamos lá.